Tem gente que dá quase nada pra setembro Mas setembro dá sorte no Vale Sorte E com apenas vintão Quase nada Você torte Se diverte E nesse domingo você concorre Honda Fan no primeiro sorteio Fiat Mobi no segundo Fiat Mobi no terceiro E uma nova S10 Cabine Dupla no último sorteio Fora 10 giros de mil reais Um desses prêmios pode ser seu Setembro dá sorte pra quem compra o Vale Sorte Compre nas lojas ou pelo aplicativo Fiat Mobi no segundo